Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que chega aqui no nosso canal com exclusividade e por falar em novidade, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para o nosso canal, acaba de sair novas atualizações, atualizações essas que eram aguardadas aí por muitos usuários, pois esses aparelhos não estavam funcionando corretamente. E aí saiu para todos esses modelos atualização agora, hoje, dia 7 de outubro. Vou deixar todas elas no comentário abaixo, caso vocês tenham esses respectivos modelos, tratar de baixar e atualizar. Mas antes, eu já peço a você que está me vendo aí do outro lado, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, o nosso canal que tem oferecimento, loja parceira aí, Bahia Eletro. Pensou em comprar o seu aparelho? Pensou na Bahia Eletro. Essa semana está com essa promoção na tela que vocês estão vendo. Todos esses aparelhos na promoção são dois WhatsApp para melhor lhe atender, tá? Bahia Eletro é entrega garantida. Tem também aparelhos do Duosat HD regional, ou seja, da Nova Parabólica. Pensou em comprar o seu aparelho? Pensou Bahia Eletro. Bom, e agora chegou a hora da gente conferir os modelos que receberam novas atualizações nesse exato momento. Estou falando da Duosat. Aleluia! Saiu? Confira lá. Pois bem, meus amigos, eu estou falando da Duosat. Ela acaba de trazer atualização nesse exato momento para os seguintes modelos que vocês estão vendo aí na tela. O Joy HD, o Joy S, o Prod S, o Trend S, o Troy HD Platinum e o Vortec. Esses aparelhos receberam novas atualizações, melhorada a conectividade do LON, melhorada a conectividade do IKS e resolvida a questão do pop-up de VPN em falso. Bom, então foram essas atualizações para esses modelos que saíram da Duosat hoje, dia 7 de outubro. Eu vou deixar todas elas no comentário abaixo, caso vocês tenham esses respectivos modelos, tratar de baixar e atualizar, tá bom? Porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!